Pombos Correios, você com certeza já ouviu falar sobre eles, não é verdade? E para a nossa satisfação, apesar de toda a modernidade dos meios de comunicação, essa prática milenar hoje ainda pode ser apreciada por esportistas em concursos e exposições. E para você saber mais sobre eles, é só acompanhar agora o Estimação. Pombos Correios, a utilização desses animais para envio de mensagens é muito antiga. Mas será que hoje, com métodos modernos de comunicação, essa prática ainda existe? Para falar sobre ela, vou conversar com o Moro, que é criador de Pombos Correios. Sim, ela ainda existe. Apesar de ser uma prática que há indícios na história de mais de 3 mil anos utilizada no Egito, já foi utilizada para resultados de Jogos Olímpicos, para a informação da oscilação de bolsa de valores, pelas companhias de seguro na localização de navios, hoje ela ainda existe, mas apenas como esporte. O Pombos Correios tem a capacidade de retornar ao seu local de origem. Ele não é que ele leva mensagem, ele traz mensagem. Para você se comunicar, um criador tem que mandar o pombo para a casa do outro e trocar essas informações. Na prática colombófila, eles são treinados a partir do terceiro mês, ele começa a percorrer distâncias de 5, 10, 20 até 100 e chegando a 1.000, 1.100 quilômetros no máximo em um dia. Quantos animais você tem aqui hoje? Hoje eu estou com cerca de 70 animais, mas já cheguei a ter 250. E algum dos seus animais já fizeram esse papel de pombo mensageiro? Sim, em várias ocasiões. A que eu gosto mais de lembrar é quando houve o pane da telefonia, que a mudança no sistema de telefonia, nós utilizamos o pombo correio para troca de mensagem. Ele foi naquele momento, ele foi mais eficiente. Há na Argentina, ainda algumas regiões montanhosas, comunidades que ainda usam o pombo correio como troca de mensagem. Um aspecto importante, quando o pombo correio era utilizado como mensageiro, a contra-informação disso aí era o uso da falconaria para capturar as mensagens. O pessoal criava falcão para capturar esses pombo e tentar interceptar essas mensagens. O pombo, aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente ouve muita polêmica pela questão dessas aves. É a mesma ave? Qual a diferença? Não, ele é um pombo, mas de uma das, entre as mil espécies de pombo existentes na natureza. O pombo correio não tem o hábito de ficar em praças públicas, ele é um animal doméstico, ele fica na sua casa, ele só sai para revoar diariamente e permanece no seu habitar. Esse pombo comum que você vê nas praças não é o pombo correio. E o maior problema de pombos em Ribeirão Preto é esse pombo comum, aquela chamada margozinha, que pelo desmatamento, pelas queimadas, os canais aviais, eles estão migrando para a cidade. O pombo correio não tem esse tipo de problema. Para quem quer criar esse animal, que cuidado deve ter? Um cuidado como qualquer outro animal, cuidado na alimentação, na higiene. É um animal que é muito apegado às crianças, é um animal muito dócil. Se você criá-lo desde pequeno, ele vem comendo a sua mão. E um cuidado geral, como se teria com um cachorro. Mauro, você citou que essa prática passou a ser um esporte. Assim como você, que em Ribeirão Preto existem outros criadores, né? Até mesmo uma sociedade columbófila. Fala pra gente um pouquinho sobre ela. Sim, a Associação Columbófila Brasileira de Ribeirão Preto tem como duas finalidades. A primeira é a prática das competições, que são as corridas de pombo. E a segunda, da qual eu sou responsável, nós realizamos esses eventos, essas revoadas nos eventos cívicos e religiosos que normalmente passam pela televisão. Essa é a parte que eu cuido da Associação. Se você quiser entrar em contato com a Associação para saber, é só ligar o nosso telefone e nós teremos o maior prazer em iniciá-lo para essa prática tão bonita da columbófila. Pode deixar o telefone no ar pra gente? É 3633-6014. É 3633-6014.